resultado amargo, né? Eu acho que não pelo resultado em si, porque eu acho que poderia acontecer pela dureza do jogo, mas eu acho que mais pela falta de feeling de ter mexido antes. Se essa substituição tivesse vindo 10 minutos antes, o Flamengo ganhava o jogo. Então, eu acho que não pelo resultado, né? Tem que, analisando o contexto, eu acho que é mais por a gente não ter tomado a consciência de esperar o empate para mexer, faltar mexer na hora certa e aí acabar deixando o Palmeiras ainda mais perto desse título, diminuindo a nossa chance de Brasileirão. Como que vocês avaliam isso? Eu deixo aberto aí para quem quiser começar essa análise aí. Ó, você falou certinho. Pode falar, Nazário. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, não, mete bronca, mestre. Vamos embora. A gente, a gente pode entender o seguinte, houve uma, uma sensível modificação do Flamengo quando entrou o, o BOP, né? E aí, antes e antes da entrada do BOP. O que que estava acontecendo? Estava todo mundo subindo, todo mundo tentando, eh, marcar o Flamengo no campo de ataque. A partir de, a partir do momento que entrou o Gabigol, entrou o Arrascaeta, o Everton Ribeiro já estava em campo, o Pedro estava em campo e o, e o, e o, e o Vidal, o Flamengo começou a dominar o jogo, o Flamengo começou a subir a sua posse de bola e começou a jogar no campo do Palmeiras, né? E aí a sua, o seu apontamento foi absolutamente pertinente. Se o Dorival mexe antes, eu acho que ele mexeu muito tarde também, porque o cara entra com 30 minutos e ele demora um pouco de tempo até entrar no jogo. Sendo experiente ou não, ainda tem o tempo de você conseguir entrar no jogo. Se ele muda o jogo com 20 minutos do segundo tempo, 20 minutos do segundo tempo o Flamengo conseguiria ganhar, porque a gente começou a ver a movimentação do Arrascaeta com o Pedro. O Pedro fez um papel de pivô e o Arrascaeta chutou a bola perto do travessão direito, do Everson. Aí a gente viu uma movimentação um pouco mais interessante, mais insinuante, Flamengo trabalhando mais a bola e a gente viu muito pouco a participação do Gabigol, porque a gente não teve tempo, né? 30 minutos, repito, é muito pouco. Tinha que ter sido trocado com 20. Se troca com 20, o Flamengo poderia até não ganhar, poderia continuar empatado. Mas o fato é que o Flamengo começou a se comportar da maneira como a gente está acostumado, com os dois meias trabalhando ali a bola, tentando fazer o link com o ataque. E aí a gente começou a incomodar mais o Palmeiras. O Palmeiras começou a se retrair e começou a respeitar mais o Flamengo. Só que não deu tempo, né? E o Flamengo acabou não conseguindo finalizar como deveria, criou muito pouco em função da falta do Arrascaeta e da falta do Everton Ribeiro, mas não foi um resultado desastroso, levando-se em consideração que o time que entrou em campo e jogou os 45 primeiros minutos do primeiro tempo e mais os 30 do segundo era o time que não tinha ninguém de titular. A gente fez uma partida muito boa, destaque para mim e para o Ayrton Lucas, fez um partidaço, jogou muito, defendeu, apoiou, chegou na frente, fez o cruzamento para o gol. Então, assim, só acho que o Dorival pecou em esperar demais. Se ele tivesse feito essa troca com 20 minutos do segundo tempo, eu acho que o Flamengo sairia vencedor desse jogo de hoje. Fala, Petit, quais suas impressões? O que você achou dessa estratégia, se é que a gente pode chamar assim? O Palmeiras já tinha feito um primeiro tempo levemente melhor do que o do Flamengo e o Flamengo faz o gol, né? Uma jogada individual do Ayrton Lucas. Quando o Flamengo faz o gol, pô, beleza. Intervalo 1x0 Flamengo, ali eu já teria tirado o Marinho. Teria entrado com o Everton Ribeiro, para o Everton Ribeiro dar mais um pouco de... Era a única mudança que eu faria ali. Para o Everton Ribeiro dar um pouco de cadência para o time que ripava a bola. Esse time alternativo hoje pegou um time muito forte, que é o do Palmeiras, principalmente na marcação. E esse time, por característica dos jogadores que estavam em campo, esse time não fica com a bola. Muita bola rifada. Hoje o Davi Luiz fez aquele jogo que eu não gosto, que é de lançamento toda hora. Abusou dessa jogada. Abusou, abusou. Uma jogada chata. Uma jogada chata. Que você tira o teu meio campo, teus laterais, você tira todo mundo do jogo. Só joga você e o atacante que fica correndo atrás dessas bolas longas, né? E o Flamengo fora de característica. Essa foi a verdade. Por isso, né? No segundo tempo eu faria essa substituição, colocar o Everton Ribeiro, a entrada do Everton Ribeiro já deu uma outra cara quando ele entrou. Quando entrou o Pedro, já segurou lá os dois zagueiros que não apertavam mais o Flamengo. Eles não tiravam mais a última linha do Palmeiras para apertar o Flamengo no campo do Flamengo, porque eles sabiam que tinha o Pedro lá. Se o Pedro pegar na bola é brincadeira. E não sei se aconteceu contigo, Paulinha. Quando entrou o BOP, como o Nazário falou, deu a impressão... O BOP é muito bom. Deu a impressão que o time do Flamengo, o titular é muito melhor do que o do Palmeiras. Deu essa impressão? Vou responder essa sua pergunta. Se fosse titular contra titular, o Palmeiras não veria bola, não teria cheiro. Acho que seria um massacre no Allianz Parque. Acho que seria um massacre. Para mim, voltando nessa análise, até para a gente poder... Eu queria destacar também o Ayrton, porque vai entrar nisso que o Nazário falou. Também acho que o Ayrton foi o melhor do Flamengo em campo. Jogou muito. Mas ele precisava de um apoio na defesa, na parte defensiva. A questão do ataque do Palmeiras todo pelo lado esquerdo estava se desenhando desde o primeiro tempo. Mesmo com o Flamengo na frente do placar, o Flamengo até segurou muito, mas desde o começo estava se desenhando que todas as melhores chances do Palmeiras eram por ali. Então, ainda assim, eu acho que isso ainda potencializa a parada de que o Dorival podia ter mexido antes. Porque estava escrito que era pela esquerda. O Ayrton estava precisando de um apoio porque o Pablo não estava chegando. O Pablo fez uma partida tenebrosa, a partida do Pablo. O Pablo quase entregou o ouro uma hora. O Pablo estava ali uma bombinha relógio. Então, ele não estava conseguindo acompanhar. O Thiago não foi tão bem. Então, faltava um volante que viesse junto com o Ayrton para segurar ali. Então, eu queria só responder aqui um comentário. Porque botaram assim, não perdemos e estão criticando. A gente não está criticando nada. Só que vocês têm que pensar que a minha opinião... Isso, é claro que a minha opinião é a opinião do Petit e a opinião do Nazar. Eu vou responder por mim. Aí, eu deixo vocês responderem. Não é questão de criticar ou não. É questão de analisar o contexto. Se o Dorival tivesse mexido antes, o jogo teria sido outro. Para mim, duas mexidas já resolviam. Se ele tivesse tirado o Cebolinha antes, o Cebolinha ficou muito tempo. E o Marinho antes. Se sai o Marinho, entra o Ribeiro. Se sai o Cebolinha, entra o Pedro. Com 10 minutos. Era outro jogo. A questão não era... Na minha opinião, tá? A questão não foi ir a campo com o time A ou B. Não foi escalar o time A ou B. Até porque o Flamengo estava ganhando. O Flamengo abriu o Pacá. O cara falou assim. Eles têm que ser realistas. Exatamente. Independente de que o Flamengo tivesse sido 5x0. A gente tivesse achado que o Dorival demorou a fazer qualquer coisa. A gente teria... Eu estaria falando da mesma forma. Ninguém aqui está criticando. Só que a gente tem que analisar. Para mim, foi falha de estratégia. Para mim, o Dorival demorou a mexer. E eu acho que ali, do lado esquerdo, a jogada estava se desenhando há muito tempo. Ele podia ter mexido bem antes. Entendeu? Não foi time A ou time B. Estava todo mundo desesperado que esse time B não ganhava do Palmeiras. Entendeu? O Pablo jogou pela esquerda, sim. Ele inverteu o lado com o Davi várias vezes. Porque você está falando que eu sou fraca, que o Pablo não jogou pela esquerda. Ele inverteu a posição, sim. Você pode pegar aí o mapa que o Dorival inverteu ele com o Davi Luiz. E na Globo falou exatamente o que você falou. Que eles realmente foram trocados. Ou foi o... O Caio Ribeiro falou. Ele até falou. Não sei se foi coisa de momento. Ou se... Ou se realmente houve uma troca ali de posição dos zagueiros. Teve inversão na posição. Teve inversão. Teve inversão. Vai, Nasa. Está ouvindo, gente, agora? Não, estou ouvindo vocês. Quem foi que falou que você é fraca? Ah, alguém falou que eu sou fraca porque o Pablo não jogou pela esquerda. Quem jogou pela esquerda foi o Davi. Então, ele não é só desprovido de inteligência. Porque isso foi muito claro. Começou um pelo lado direito e outro pelo lado esquerdo. Depois eles inverteram. Isso ficou muito claro. E o Petit está falando aí que na Globo apontaram isso. Então, de repente, ou esse imbecil está vendo uma televisão trocada. Está com problema ruim. Deve ter escutado no rádio. Escutou pelo rádio. É, está escutando no rádio e não entende nada. Deve ser algum ante, que aí é pseudo analista. Mas beleza, vamos que vamos. O fato é que eu acho que, como o Petit falou, na verdade, o que a gente estava falando era o seguinte, e o Petit acabou dizendo, você, a gente pode tentar dizer o seguinte, porra, e a vantagem ia ficar, o espaço ia ficar de nove pontos. Mas não foi isso que aconteceu. Mas ainda tem muito jogo. Ainda tem muitos jogos. Ainda tem muito campeonato. E se você fizer também uma análise profunda, o resultado não é ruim. O Flamengo chega com um candidato direto ao título, e o Flamengo também é empate. É um pontinho para cada um. A gente pode tirar esses pontos com outros times, e eles também podem tropeçar. Eles pegam o Fluminense agora também, que o Fluminense também está ali nas primeiras posições. O Fluminense está um ponto acima da gente, se eu não me engano. Então, é pedreira para eles também encarar o Fluminense. E o Flamengo pode sim tirar esses pontos. Não tem nada perdido, não, gente. É uma dada de diferença. A Argentina. A Argentina. Exatamente. Ainda tem que... É claro que fica mais difícil. A gente também tem que ser realista. E agora o Palmeiras abre 12 pontos. Então, fica mais difícil. Mas não é impossível. 12 pontos, não. Mas não é esse jogo. Falei 12. Não são 12. São 9. São 9. São 9. Agora, Paulinha, a análise é o seguinte, né? O jogo não é esse. Esse é o confronto direto, onde o Flamengo deveria ter chegado, nesse ponto, líder do campeonato. O jogo não é esse. Os jogos são os jogos que o Paulo Souza perdeu, jogos que a gente perdeu no Maracanã. Esse jogo... Eu não vou falar aqui igual o... Esqueci o nome que falou que perder é normal. Eu não vou falar isso. Mas você jogar dentro do Parque Antártica, dentro do Alias contra o Palmeiras, é jogo duro. É qualquer resultado que pode acontecer. É pau a pau. É 50% de chance pra qualquer lado. Então, o Flamengo, o que a gente tem que analisar hoje, é que o Flamengo tinha uma vantagem, mas o Palmeiras era melhor. Quando vira o segundo tempo, o Palmeiras fica muito melhor. O Flamengo não consegue jogar. A característica dos jogadores que estavam no meio campo, só pra lembrar aqui, ó. Tiago Maia, o João, o Vitor Hugo. Esses caras, eles não têm a característica do evento Ribeiro, do Arrascaeta. Eles não têm. Que é os caras que me dão aqui a bola aqui, o jogo é meu. Toma, toma pra lá. Toma pra cá. Em vez de você meter o lançamento, que tu vê que vai errar, tu não dá, tu segura, toca pra trás. Aí você começa a tirar o adversário do jogo. Toma, toma, toma. Tanto que quando o Bop entrou, o jogo já ficou diferente. O Flamengo já começa a empurrar lá mais o Palmeiras pelas características dos jogadores que entraram. Isso é natural deles, é natural. Eles fazem isso sem fazer força. É o normal deles. Só que, na minha opinião, se eu, eu, Petit, falei isso no intervalo. Se eu não tô, se o adversário tá melhor que eu. Se o adversário tá chegando no gol toda hora. Mas eu tenho o placar de 1 a 0, porra, eu vou botar o Bop antes. Eu não vou deixar a PM lá, entendeu? Eu vou botar o Bop antes.